Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, a camiseta foi pura e simplesmente uma coincidência engraçada. Hoje estou aqui para analisar justamente a Vibra, a operação antiga BR distribuidora, então hoje ainda concentrada em distribuição de combustíveis, mas já com movimento para expansão desse escopo. A gente vê aí na tela os movimentos mais recentes, justamente a JV com a Americanas, para ampliar a capacidade de supply chain das lojas de conveniência, que se não me engano são BR Mania, participação na Comerq para comercialização de energia, que é algo que a gente vê evoluindo em várias operações, a Ômega Geração fez, agora a Ômega, a Engie também, de um tempo para cá, criou também a comercialização de energia, etanol com a Copersuca e biogás com a Zeg como parceria, então vários movimentos aí justamente que devem ter feito nos próximos trimestres para poder ampliar o escopo dessa operação. Um pouco mais do direcionamento estratégico pretendido na tela, acho que é importante essa parte para entender como a gestão está pensando os próximos momentos da operação, no que eles devem concentrar, qual é o andamento, qual é o escopo que eles pretendem atingir, em qual direcionamento eles estão indo, a operação quer manter foco no cliente, abrangendo mais áreas, provendo energia na ponta final, com atuação mais intensiva também em trading, possibilitando ali operações mais estruturadas para trazer combustível importado e por aí vai. Grande parte da estratégia embasada na evolução da matriz de uso energético, na tela a gente vê um panorama para dar uma ideia do que eles estão pensando com relação à evolução estimada da matriz energética, que a gente consegue ver uma diversificação consideravelmente maior, e justamente nesse ponto de diversidade maior que a empresa quer se moldar, podendo ter aquele contato com o consumidor final em vários daqueles locais ali, não só na parte do combustível fóssil, diesel, gasolina e por aí vai. O operacional financeiro vem se recuperando do pós-pandemia, melhoria considerável do EBITDA versus o momento mais tenso do Covid, como a gente pode ver na tela, a gente vê claramente os efeitos da privatização na redução das despesas por metro cúbico ali, ou seja, proporcional, bem positivo para a operação, mas era algo que já era esperado essa redução das despesas com a privatização, era algo justamente que era o ponto de positivo na empresa assim que privatizou. Então, receita líquida com crescimento de quase 70%, 68,9% earlier versus o mesmo período do ano passado e 23% versus o segundo trimestre de 2021. Normalização ali, paulatina das atividades e o aumento do preço são causas mais fortes para essa retomada mais agressiva. O EBITDA ajustado com crescimento de 42,1% versus o mesmo período do ano passado e 16,4% versus o período anterior, a margem tem uma queda e uma redução de leve, mas ainda assim é positiva para o setor, 3,3% versus 3,9% no terceiro trimestre de 2020, sob um volume consideravelmente menor e 3,5% no segundo trimestre de 2021. Lucro líquido com crescimento bem agressivo, 78,5% year-on-year, 56,5% quarter-on-quarter, o que mostra justamente esse momento mais positivo após a parte mais forte da pandemia e da segunda onda da pandemia aqui como comparativo com o segundo trimestre. É bem mais positivo o momento para a operação, alavancagem controlada em 1,6 vezes, o custo médio da dívida muito bem gerenciado, a gente pode ver que ele tem ali uma manutenção bem interessante em níveis mais baixos, assim mesmo com o aumento da Selic e com o aumento contínuo da duration ou prazo médio, se vocês preferirem. Então essa gestão toda, esse liability management todo está sendo bem positivo. A operação, então, para colocar aqui a minha opinião, continua rodando bem, a evolução positiva era esperada desde a privatização, não deixa de ser o mérito deles de conseguirem, de fato, levar isso à frente. Eu vejo o direcionamento dado por eles como interessante, mas não tão interessante quanto outras operações do portfólio ou as que estão no radar, tipo o Gerdau e por aí vai, que eu comentei na live ontem, inclusive. Acho que a ideia de ser uma comercializadora presente ali na matriz completa de comercialização de energia é positiva, mas, novamente, não me chama a atenção como algo muito diferenciado e que tenha muita nuance aí para explorar. Acho que é interessante ter aquela integração toda, mas não é algo que propriamente me faça brilhar os olhos. O preço me parece um delta descontado comparativamente com a performance, como vocês podem ver na tela, o que pode tornar uma opção para operações de curto prazo por um derretimento pontual no futuro. Quando a gente tiver caixa sobrando no portfólio e não tiver onde alocar, então, eventualmente, isso aqui pode dar uma graça de fazer um catch and release naquele meio tempo. Eu vou acompanhar a evolução das expansões, mas não tenho propriamente interesse nesse momento, nesse ativo. Não é negativo a performance, é positiva, mas acho que tem operações que chamam mais atenção ali na forma de operar, no setor que operam, o caminho que elas têm traçado e por aí vai. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá disponível para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!